E olha, uma caminhonete ficou destruída após sair da pista e bater contra um barranco em Erval Grande. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira na RS-480. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Uma equipe dos bombeiros voluntários de São Valentim foi solicitada para sinalizar o acidente que aconteceu próximo à comunidade de Capela Erval Grande. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.